Vamos ver a bandeira verde, passam, vamos ver a entrada dessa curva aí, tudo juntinho hein, Everson por dentro, o André, tem que ter cuidado, André virou, você vê que o André virou, André e Mário André, não é o Michael não, é o Mário André, ele e Everson fizeram a mesma tomada, eu estava vendo que ia acontecer alguma coisa, virou Mário André, mas há uma distância dos dois, dos dois garotos, que abrem, olha só, o toque de Mário com o Everson, o Everson vou dizer uma coisa para vocês hein, olha lá, tocou na roda de dentro do Everson, o Everson ainda saiu e manteve a posição, tanta corrida, está havendo esse problema de toque no carro do Everson, no box do Everson, parece que vai haver toque de pneu não, está pronto o box do Everson hein, é o único que a rapaziada vai lá, tem o pneu na frente, colocado lá, tem pressão que ele vai pro box, vai passar o Michael, passou o Michael, a Lancer, esperança enorme dos dois, passou o Scott Fruitt, o Everson contra o box, o Everson contra o box, o Everson, o Everson muito devagar, é, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos aí, na primeira volta hein, o pneu furou, vai trocar o pneu, agora ele deixa que vai ter que fazer uma corrida de maluco, o pneu no chão, conseguiu o tradeiro, vai trocar os dois pneus, é, vamos aproveitar e trocar os quatro agora, porque já que a parada é obrigatória no box, vamos aproveitar e colocar os quatro pneus novos pro Everson, tá falando o Prut, Fernão, tá falando com o chefe de equipe aqui, vamos ver nessa resta aqui, e diminuindo bastante, olha lá, olha o Everson atrás dele, olha o Everson atrás, o rotulatário, espetacular estar junto com o Scott Prut, 58 voltas, vai negociar agora, vamos ver, vem o Prut, por dentro, olha o rotor avançado ali, Everson com o Everson, vai passar, vai passar, vai passar, tenho certeza que nessa resta ele passa, ele tem mais motor, saiu o Prut, vem o Everson por dentro, encostou, com calma garoto, com calma, com calma, a prova pode ser do Brasil outra vez, olha a bandeira do Brasil tremulando, que beleza de grande prêmio, agora na reta, vale o Everson por dentro, Everson, passa o Brasil, passa o Brasil, passa o Brasil, Everson, Fittipaldi, libera de novo, libera, três voltas para terminar em Detroit, o governo brasileiro, vem Everson, bandeira branca para o Brasil, é a última volta para o brasileiro lá, Everson Fittipaldi, é a última volta, mais um minutinho, alguma coisinha, ele tem quantos segundos de vantagem, vamos lá contar agora, vem o Scott Platt, vamos ver, vamos ver, passou Platt, sete segundos, vamos contar no túnel, resflesco, está aí um pouco menos de calor para o brasileiro, agora sim, pegando as margens do rio à direita, é a penúltima curva, vai para a última curva, com tranquilidade o Brasil vai marcando aqui em Detroit, é a penúltima curva, vai para o Brasil, é a penúltima curva, vai para o Brasil, é a penúltima curva, é esse gênio, gênio, Everson Fittipaldi, é o espetáculo lá, foi o último na prova, mas deu duas vezes, e conseguiu ganhar essa corrida, que passa também para a história, Elia Júlio, uma história rica do automobilismo brasileiro, Elia.